Olá galera do nosso canal, você está no canal Dicos de Direito Eleitoral, com o Célio Cacheta, eu sou o Célio Cacheta e hoje eu queria dar uma sugestão para o TSE, como a gente está enfrentando alguns problemas com o PJE a minha sugestão é que quando a gente entrasse aqui em preparar ato de comunicação como nesse período as sentenças de registro são só publicadas pelo mural eletrônico eu queria que a sugestão que a gente dá para o TSE é que ele carregasse automaticamente essas abas aqui intimação, intimação, intimação e aí o servidor caso não se adequasse aquilo que ele queria, ele poderia alterar não poderia travar, mas ele carregar já com essas abas pré-configuradas isso eu acho que a gente ganharia muito tempo muito tempo de carregamento do sistema e daria celeridade, porque o ato de comunicação é uma das coisas mais lentas que a gente tem observado nesses dias de trabalho então seria o seguinte, as outras partes tudo mural e o sistema, o ministério público, isso tudo automaticamente e essa parte aqui também de data certa que é obrigatória nesse período que a data seja certa para não atrapalhar a nossa contagem então fica a sugestão para o TSE que quando fosse puxar a configuração de preparado de comunicação a comunicação já viesse pré-preenchida com intimação e meio de comunicação mural e o MP sistema e o tipo de prazo sempre da data certa dando a opção para o servidor de repente trocar essa modalidade é claro, para vir pré-configurado permitindo alteração beleza? Um abraço a todos vocês beleza? Um abraço a todos vocês Obrigado.